A CIDADE NO BRASIL Depois de um sorriso nasceu um beijinho e mais Foi-se a solidão e o meu coração lá ficou nos arreiais Foi-se a solidão e o meu coração lá ficou nos arreiais Foi a festa lá da aldeia que prendi o meu coração Encontrou a namorada também Foi a festa lá da aldeia entre os sorrisos no ar E ela me olhou sorrindo no seu beijinho Quando chega a agosto volto sempre à aldeia E piso o mesmo lugar Lembro nessa hora os tempos de outrora Onde aprendi a amar Olhando para o céu vejo as estrelas e a lua que iluminou O sorriso dela num simples olhar Amor que entre nós ficou O sorriso dela num simples olhar Amor que entre nós ficou Foi a festa lá da aldeia que prendi o meu coração Encontrou a namorada também Foi a festa lá da aldeia entre os sorrisos no ar E ela me olhou sorrindo no seu beijinho E ela me olhou sorrindo no seu beijinho Foi a festa lá da aldeia que prendi o meu coração Foi a festa lá da aldeia que prendi o meu coração Encontrou a namorada também Foi a festa lá da aldeia entre os sorrisos no ar Foi a festa lá da aldeia entre os sorrisos no ar E ela me olhou sorrindo no seu beijinho Foi a festa lá da aldeia que prendi o meu coração Encontrou a namorada também Foi a festa lá da aldeia que prendi o meu coração Foi a festa lá da aldeia que prendi o meu coração Me chama agora E eu vou partir Para além do mar Para além do mar Tchau Meu Portugal E chorando Vou-te deixar Foi em ti Mais sem igual Aonde nasci Aonde vivi E aprendi a amar Adeus casa velhinha Adeus chão que eu pisei Adeus ó pátria minha Nunca te esquecerei Serás sempre a primeira É sempre o meu torrão Levo a tua bandaria Sempre o meu coração Tchau Eu vou-me embora Mas eu juro Que aí de voltar O destino Me chama agora E eu vou partir Para além do mar Para além do mar Adeus casa velhinha Adeus chão que eu pisei Adeus ó pátria minha Nunca te esquecerei Serás sempre a primeira És sempre o meu torrão Levo a tua bandaria Levo a tua bandaria Sempre o meu coração Adeus casa velhinha Adeus chão que eu pisei Adeus ó pátria minha Nunca te esquecerei Serás sempre a primeira És sempre o meu torrão Levo a tua bandaria Sempre o meu coração Louvei um beijinho Ao meu amor Lá em casa Dos teus pais São grosso comigo Mas depois Ai depois Amarotas escondidas Digo mais Digo que te amo Dizes que eu te minto As mágoas que sofro Só eu as sinto Por isso logo que possa Satisfazer um desejo Desde um olhar Desde um olhar atrevido Até um beijo Dizes roubado Dizes roubado é crime Dizes roubado é crime Bejo pedido é esmola É bom pedir mas um roubado é crime É bom pedir mas um roubado consola Porque o amor é assim Já amanhece a sonhar E por vezes E por vezes não pode esperar Louvei um beijinho Ao meu amor Lá em casa Dos teus pais Desão grosso comigo Mas depois É depois Amarotas escondidas Digo mais Meu amor sincero No falar é mudo A boca não diz Mas os olhos dizem tudo Um dos efeitos do amor A mais linda transmissão É um beijo Que regala o coração Quando o amor está perto Mesmo pertinho a valer Não há coisa mais bonita Que eu possa ver Não há consolo maior Que a magia deste laço Sentir o seu corpo no abraço Louvei um beijinho Ao meu amor Lá em casa Dos teus pais Desão grosso comigo Mas depois Daí depois Amarotas escondidas Digo mais Louvei um beijinho Ao meu amor Lá em casa Dos teus pais Dos teus pais Desão grosso comigo Mas depois Dos teus pais Dos teus pais Amarotas escondidas Digo mais Louvei um beijinho Louvei um beijinho Ao meu amor Lá em casa Dos teus pais Dos teus pais Desão grosso comigo Mas depois Daí depois Daí depois Amarotas escondidas Digo mais Louvei um beijinho Do teus pais Municipisto Digo mais Todos P froi coisas Ai Tigo mais Mentira, mentira, sei que não me amas De ti me beijas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite não estarás Marota, marota, por onde estarás? Bem sei que és bonita, és uma loucura És como as estrelas numa noite escura Trocas de repente como o camaleão Levando no vento o meu coração Mentira, mentira, sei que não me amas De ti me beijas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite não estarás Marota, marota, por onde estarás? O meu coração alegria não tem Vivo sem saber se o teu lhe quer bem Se tu, meu amor, me queres assim De noite e de dia, fico ao pé de mim Mentira, mentira, sei que não me amas De ti me beijas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite não estarás Marota, marota, por onde estarás? Teu fogo sem chama e que nunca ardeu É como o amor que nunca nasceu Queres que queres que queres que eu queira Queres que eu queira, me queres também E de outra maneira não quero a ninguém Mentira, mentira, sei que não me amas De ti me beijas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite não estarás Marota, marota, me enganas, à noite não estarás Marota, marota, me enganas, à noite não estarás Mentira, 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 sei que não me amas De ti me beijas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite não estarás Marota, marota, por onde estarás? Mentira, mentira, sei que não me amas De ti me beijas, à noite me enganas À noite me enganas, à noite não estarás Marota, marota, por onde estarás? Mentira, mentira, sei que não me amas De ti a me beijas, à noite me aganas À noite me aganas, à noite não estás Para o tempo, para o tempo Quando ela passa desperta logo a tensão Se abre um sorriso esta mulher me deixa louco E no meu peito faz bater um coração E assim como é de paixão o amor que nasce num voo E no meu peito faz bater um coração E assim como é de paixão o amor que nasce num voo A portuguesa é a mais linda É engraçada quando fala, quando diz É uma franquice tão limpeitinha É flor de cheira que perfume o meu raiz A portuguesa tem mais amor Tem mais doçura os beijinhos que ela dá Há outras mães, há sim senhor Mas mais linda que a portuguesa não há Pelo adivinho agitar na minha prece E acorde logo com sorrisos de magia Quando faz frio quando o meu corpo padece Esta mulher que aquece Esta mulher que aquece meus desejos noito e dia Quando faz frio quando o meu corpo padece Esta mulher que aquece meus desejos noito e dia A portuguesa é a mais linda É engraçada quando fala, quando diz É uma franquice tão limpeitinha É flor de cheira que perfume o meu raiz A portuguesa tem mais amor Tem mais doçura os beijinhos que ela dá Há outras mães, há sim senhor Mas mais linda que a portuguesa não há Que simpatia tem esta linda mulher Suas gracinhas são mais doces, eu aposto É portuguesa, sabe o que um português quer Por isso é a mulher que mais quer o que mais gosta É portuguesa, sabe o que um português quer Por isso é a mulher que mais quer o que mais gosta A portuguesa é a mais linda É engraçada quando fala, quando diz É uma franquice tão limpeitinha É flor de cheira que perfume o meu raiz A portuguesa tem mais amor Tem mais doçura os beijinhos que ela dá Há outras mães, há sim senhor Mas mais linda que a portuguesa não há A portuguesa é a mais linda É engraçada quando fala, quando diz É uma franquice tão limpeitinha É flor de cheira que perfume o meu raiz A portuguesa tem mais amor Tem mais doçura os beijinhos que ela dá Há outras mães, há sim senhor Mas mais linda que a portuguesa não há No meu viver dia a dia Tenho em minha companhia Uma luz no meu caminho Tão brilhante, tão divina Que o meu destino ilumina Nem nunca me deixa sozinho Tenho dentro do meu peito Um amor mais perfeito Que me protege do perigo Quem tem Deus no coração Tem a sua proteção Quem tem Deus tem um amigo Quem tem Deus no coração Tem a sua proteção Quem tem Deus tem um amigo Que eu agradeço ao Senhor Por tudo que Ele me envia Por tantas graças Por seu amor e pelo pão de cada dia Que eu agradeço ao Senhor Pela luz da nascida Que eu dou mil graças A Ti Senhor Por tudo que me dás na vida Não tenho prata nem ouro Mas tenho o maior tesouro Que a vida nos pode dar Tenho a graça do Senhor Tenho paz e muito amor E harmonia no meu lar Nas horas mais de amargura A sua mão me segura A estrada prometida Dou graças a Ti Senhor Companheiro protetor Caminho certo da vida Dou graças a Ti Senhor Companheiro protetor Caminho certo da vida Que eu agradeço ao Senhor Por tudo que Ele me envia Por tantas graças Por seu amor e pelo pão de cada dia Que eu agradeço ao Senhor Pela luz da nascida Que eu dou mil graças A Ti Senhor Por tudo que me dás na vida Que eu agradeço ao Senhor Por tudo que Ele me envia Por tantas graças Por seu amor e pelo pão de cada dia Que eu agradeço ao Senhor Que eu agradeço ao Senhor Pela luz da nascida Que eu dou mil graças A Ti Senhor Por tudo que me dás na vida Que eu agradeço ao Senhor Por tudo que Ele me envia Por tantas graças Por tantas graças Por tantas graças Por seu amor e pelo pão de cada dia Que eu agradeço ao Senhor Pela luz da nascida Que eu dou mil graças A Ti Senhor Vão para a igreja Vão para a igreja dormir Na hora da devoção Quantas piadas Quantas piadas andam para aí Falam de mim e falam de ti Enchem o saco de mal dizer Toca a bazar e torna a encher Tendo espelhado de vidro Só para o meu atirais Falais de mim e falais de outro Só para vós não olhais Falais de mim e falais de outro Só para vós não olhais Quantas piadas andam para aí Falam de mim e falam de ti Enchem o saco de mal dizer Toca a bazar e torna a encher Tu foste dizer mal de mim A quem tudo me contou Ficaste por chocalheira E eu fiquei sendo quem sou Ficaste por chocalheira E eu fiquei sendo quem sou Quantas piadas andam para aí Falam de mim e falam de ti Enchem o saco de mal dizer Toca a bazar e torna a encher Beadas da minha terra Nunca pisam alcatrão São como a mosca na serra Nunca nos largam da mão São como a mosca na serra Nunca nos largam da mão Quantas piadas andam para aí Falam de mim e falam de ti Enchem o saco de mal dizer Toca a bazar e torna a encher Quantas piadas andam para aí Falam de mim e falam de ti Enchem o saco de mal dizer Toca a bazar e torna a encher Quantas piadas andam para aí Falam de mim e falam de ti Enchem o saco de mal dizer Ai quem não gosta da sua terra querida Quem não se lembra dos bons tempos que lá vão Ai quem não sofre de uma saudade sentida Que arde no peito penetrando o coração Quem não adora a natureza que a cobre De uma beleza genuína sem igual Em que ao pisar aquele chão doce tão nobre O coração chora a ver um sonho real Ai, ai, saudade És razão deste sofrer Pronto, sentido, meu colega, meu amigo Que não se pode esconder Ai, ai, saudade Acaba com esta dor Traz o regresso Tenho ânsia, tenho preço De voltar com muito amor Por uma estrada de fronteiras de saudade Fui ao encontro do que nunca encontrei Agora sinto que a minha felicidade Ficou na terra, verso que um dia deixei Ai, ai, se eu voasse como voa o pensamento A qualquer hora que pensasse voltaria Toda a saudade se acabava no momento Só a lembrança da aventura ficaria Ai, ai, saudade És razão deste sofrer Pronto, sentido, meu colega, meu amigo Que não se pode esconder Ai, ai, saudade Acaba com esta dor Traz o regresso Tenho ânsia, tenho preço De voltar com muito amor De voltar com muito amor Ai, ai, saudade Ai, ai, saudade És razão deste sofrer Pronto, sentido, meu colega, meu amigo Que não se pode esconder Ai, ai, saudade Acaba com esta dor Traz o regresso Traz o regresso Tenho ânsia, tenho preço Tenho ânsia, tenho preço De voltar com muito amor Saudades, mentes Saudades, saudades Tenho ânsia, tenho preço De ti passado que invades Minha mente a toda hora Passado lindo que foste Nunca mais voltaste, não Assim, marcando o meu rosto Trocando minha feição Tempo que foste E não voltas mais Levas mil sorrisos Deixas suspiros reais Tempo que já foste E não voltas mais Levas mil sorrisos Deixas suspiros reais Minha saudade Sentida Muito me faz murmurar Eu dava tudo na vida Para a minha infância voltar Para abraçar os meus pais Que no presente não estão Fontes de fortaleza Minha vida, meu guião Tempo que já foste E não voltas mais Levas mil sorrisos Deixas suspiros reais Tempo que já foste E não voltas mais Levas mil sorrisos Deixas suspiros reais Eu amei e fui amado Eu amei e fui amado De beijos Também nos deram Esqueci, fui esqueci De tudo que fiz Me fizeram Lembrando um passado lindo Detalhando este meu fado Fechando os olhos Fechando os olhos E chorando pelo passado Tempo que já foste E não voltas mais Levas mil sorrisos Levas mil sorrisos Deixas suspiros reais Tempo que já foste E não voltas mais E não voltas mais Levas mil sorrisos Deixas suspiros reais Tempo que já foste E não voltas mais Levas mil sorrisos Deixas suspiros reais Esta vida é um malhão Esta vida é um malhão E hoje em dia tudo malha E hoje em dia tudo malha O rico malha No pobre E o pobre malha Em quem calha Até a política malha Até a política malha E tem sempre um malho à mão E muitas vezes nos dá Grandes lições de malhão A Mónica também malhou A Mónica também malhou E teve um rico malhão E teve um rico malhão Mas por ela abrir a boca Ficou sem nada na mão Quem não me acredita Pergunte ao Clinton Se é ou não Ela até já fez um livro Ela até já fez um livro Que é de tirar o chapéu Que é de tirar o chapéu E quando ela o apresenta E quando ela o apresenta Até já se põe de pé Para explicar o malhão E dizer o que ela é Parece já ninguém se entende Parece já ninguém se entende É tudo de malho na mão É tudo de malho na mão Até malhão-nos no padre E o padre no sacristão Até artolas e artistas Até artolas e artistas Já vão aprendendo aos poucos Já vão aprendendo aos poucos A malhar em sinfonia Muito malham uns nos outros Já que a vida é um malhão Já que a vida é um malhão Vamos malhando até ver Vamos malhando até ver Eu cá também tenho malho Para malhar o que aparecer Soledade negra Tu que no meu peito moras Tenho esperança Que um dia me irás deixar E a tua prece Que se agita a toda hora Jamais irão fazer Os meus olhos chorarem Porque o regresso irá chegar E eu voltarei Ao meu país Ao leite que nunca esqueci E à chegada de dia Chorarei Ao ver a terra pequenina Onde nasci Eu voltarei Eu voltarei Para te abraçar Eu voltarei E recordar Toda a minha infância Tudo aquilo que fico Eu voltarei Eu voltarei Para ficar Eu voltarei Depois dizer Já caminhei Já caminhei Cansado à sombra Da esperança Adormeci E no meu dia E a minha alma chora Por um país No outro lado do mar Nunca pensei Que o adeus Que disse a outra hora Fosse a razão Que agora Me faz voltar Eu voltarei Eu voltarei Para te abraçar Eu voltarei E recordar Toda a minha infância Tudo aquilo que fico Eu voltarei Eu voltarei Eu voltarei Para ficar Eu voltarei Depois dizer Por então Se estão usados Mas finalmente cá estou Eu voltarei Eu voltarei Para te abraçar Eu voltarei E recordar Toda a minha infância Tudo aquilo que fico Eu voltarei Eu voltarei Eu voltarei Para ficar Eu voltarei Depois dizer Por então Se estão usados Mas finalmente cá estou Eu voltarei Eu voltarei Para te abraçar Eu voltarei E recordar Toda a minha infância Tudo aquilo que fico Eu voltarei Eu voltarei Para ficar Eu voltarei Eu voltarei Como este mundo mudou Como este mundo mudou Já não é como de outra hora Já não é como de outra hora De tantas voltas que deu É tudo ao contrário agora É tudo ao contrário agora Valha-nos nosso senhor Quem paga pronto não presta Quem deve é bom pagador Não há terra como esta Não há terra como esta Aqui se vive também E aqui se vive também É comprar tudo o que é bom É comprar tudo o que é bom E não pagar a ninguém Nem é preciso o dinheiro Quem tem cartão tem a cura E ao chegar ao fim do mês O lixo leva a fatura As filhas do Tijoão As filhas do Tijoão É ver e querer depois É ver e querer depois A casada não tem filhas A casada não tem filhos E a solteira já tem dois Mas a vizinha do lado Essa tem cheques mensais Porque já tem 15 filhos E anda à procura de mais A Tina estava doente A Tina estava doente Mas arriscou o perigo Mas arriscou o perigo Fez uma transplantação Logo abaixo do imbigo Mas o clarinete não toca Por ser já velho e antigo A Tina não atinou E agora é um raparigo O Joãozinho do Monte O Joãozinho do Monte É um rapaz bem confuso É um rapaz bem confuso Diz que tem uma minhoca Mas desta nunca fez uso Pois deve ser triste ter Uma coisa assim sem vida Quem sabe se esta está podre Ou tem a espinha partida Com licença vou parar Com licença vou parar E aqui termina o Ferreira E aqui termina o Ferreira Bem haja a todos Bem haja e até outra brincadeira Tchau, tchau, tchau E aqui termina o Ferreira Quem tem amigos, quem tem, quem tem amigos, quem tem, amigos de quem fiar Amigos de quem fiar, pois quem os tem tem sorte, quem não os tem tem azar Ter um amigo preciso, é um caso raro então, algum tem na boca o riso, veneno no coração Tu nunca contes por certo, tu nunca contes por certo, amigo muito risonho Amigo muito risonho, tu podes ter bem de perto, um inimigo medonho Com muitos que tu passeias, tem cuidado não te iludas Mostram tão boas ideias, e são falsos como Judas Pois não se pode contar, pois não se pode contar Nunca a verdade a ninguém Nunca a verdade a ninguém, é ver, ouvir e calar Só assim se estravem, e às vezes melhor é quem faz Pouco caso dos amigos, só assim pode ter paz Amigos e ter menos inimigos Amigos e camaradas, amigos e camaradas Há quantos prae fingidos Há quantos prae fingidos, que andam sempre à sua volta Alguns até já antigos, é uma camaradagem Nos copos tão desfingidos, e quando falta o dinheiro Também faltam os amigos Amigos vão se acabando Amigos vão se acabando Já não há de quem fiar Já não há de quem fiar Há quem se mostre bom, quando tem intenções de enganar E é sempre dos mais conhecidos, que aparece uma maldade Pois ter amigos é bom, mas não é necessidade Caro ouvinte, não se enerve Caro ouvinte, não se enerve Não ofende nem o pisa Não ofende nem o pisa Este chá serve a quem serve Sou o Toma quem precisa Música Mês de Agosto Mês de Agosto te bendigo Mês de maior tradição Tu trazes sempre contigo Um mundo de animação Quantos com prazer profundo Vêm por terra e por mar Dos quatro cantos do mundo Para te vir festejar Chega, chega Agosto com festas no ar E mil tradições para eu recordar Aqueles amores, as paixões de então Segredos de outrora que eu recordo agora Numa perfeição Chega, chega Agosto com festas no ar E mil tradições para eu recordar Aqueles amores, as paixões de então Segredos de outrora que eu recordo agora Numa perfeição Quando chego Quando chegas Mês de Agosto Com teu sol abraçador Que aquece do mar a serra Trazendo beleza e cor Agosto Mês de Magia Agosto do meu pensar Trazes 31 dia de festa e folia Sempre sem parar Chega, chega Agosto com festas no ar E mil tradições para eu recordar Aqueles amores, as paixões de então Segredos de outrora que eu acordo agora Numa perfeição Chega, chega Agosto com festas no ar E mil tradições para eu recordar Aqueles amores, as paixões de então Segredos de outrora que eu recordo agora Numa perfeição Chega, chega Agosto com festas no ar E mil tradições para eu recordar Aqueles amores, as paixões de então Segredos de outrora que eu recordo agora Numa perfeição Chega, chega Agosto com festas no ar E mil tradições para eu recordar Aqueles amores, as paixões de então Segredos de outrora que eu recordo agora Numa perfeição E mil tradições para eu recordar Um certo dia as velhas da minha terra Fizeram guerra contra os velhos solteirões Para aqueles todos que ainda se aguentassem Que bem prestassem com suas obrigações Porque há velhotas que precisam muita ajuda De certos velhos que delas sabem cuidar Entre as idades dos 70 e 90 Desde que haja ferramenta para trabalhar Se as velhas estão atrevidas Também os velhos às vezes estão Por não cuidarem das velhas Que às vezes falam e têm muita razão Pois uma velha de onde fala nunca mente É muito franca no que diz e tem um valor E se algum dia apanha ferro e fica quente Há que haver velho para abater esse valor Há muita velha que não sai do seu terreiro E só lá anda porque é velha que é aleijada Vivo sozinha leva a vida num braseiro Mas tem bombeiro de hora marcada Há outras velhas que vivem desesperadas Ao abandono sem ninguém que as dê a mão Pois se protestam e se dão muitas piadas Pois são bem dadas e com razão Se as velhas estão atrevidas Também os velhos às vezes estão Por não cuidarem das velhas Que às vezes falam e têm muita razão Pois uma velha de onde fala nunca mente É muito franca no que diz e tem um valor E se algum dia apanha febre e fica quente Há que haver velho para abater esse valor Se as velhas estão atrevidas Também os velhos às vezes estão Por não cuidarem das velhas Que às vezes falam e têm muita razão Pois uma velha de onde fala nunca mente É muito franca no que diz e tem um valor E se algum dia apanha febre e fica quente Há que haver velho para abater esse valor Pois uma velha de onde fala nunca mente É muito franca no que diz e tem um valor E se algum dia apanha febre e fica quente Há que haver velho para abater esse valor Aí quando há festa na aldeia Tudo parece parar As noites passam sem ceia e os dias sem despertar Até os sinos da igreja paladeiam sem parar Para dizer que ali há festa e um povo vai festejar É festa, é festa, é festa, dias e dias E as rumarias vão juntando a multidão É festa, é festa e a alegria É a magia desta nossa tradição Ao longe uma voz que afina Os sons da breve noitada Ao perto uma concertina A treinar a desgarrada É de perder o juízo Pelos amores que lavam Em cada cara um sorriso E em cada uma paixão É festa, é festa, dias e dias E as rumarias vão juntando a multidão É festa, é festa E a alegria É a magia desta nossa tradição Em qualquer larga passeio Junta-se uma multidão Tudo espera, tudo anseia O passar da procissão É uma alegria enorme E um povo se manifesta Esta noite ninguém dorme Há festa, na terra há festa É festa, é festa Dias e dias E as rumarias vão juntando a multidão É festa, é festa E a alegria É a magia desta nossa tradição É festa, é festa Dias e dias E as rumarias vão juntando a multidão É festa, é festa E a alegria E a alegria É a magia desta nossa tradição Bendito seja Bendito seja Já gosto que põe bem disposto O nosso coração Bendito seja E a alegria E a alegria E a alegria É uma felicidade Ver Portugal cantar E sorrir com vontade Depois de tanto trabalhar Depois de tanto trabalhar O português de fora O português de cá Ai, toda a alegria Ai, toda a gente adora As benditas horas Que este mês nos dá Bendito seja Agosto que nos põe no rosto Um sorriso em flor Faz-nos esquecer tristeza Sei bendito seja Este mês de amor Bendito seja Agosto que põe bem disposto O nosso coração Bendito seja Deus Que nos ofereceu Este mês de verão Meu Deus Como agradeço Bendito seja Agosto A alegria No ar Depois de tanto tempo Bendito seja Agosto E tantos meses A esperar Para quem vive Distante Bendito seja Agosto Ou os que estão Por cá Não há cá E não cante Com o sol Brilhante Que este mês Nos dá Bendito seja Agosto Que nos põe no rosto Um sorriso em flor Faz-nos esquecer tristeza Sei bendito seja Este mês de amor Bendito seja Agosto Que põe bem disposto O nosso coração Bendito seja Deus Que nos ofereceu Este mês de verão Bendito seja Agosto Bendito seja Que nos põe no rosto Um sorriso em flor Faz-nos esquecer tristeza Sei bendito seja Este mês de amor Bendito seja Agosto Que põe bem disposto O nosso coração Bendito seja Deus Que nos ofereceu Este mês de verão Bendito seja Deus Que nos ofereceu Este mês de verão Só quem conhece o Minho Pode sentir o carinho No berço de Portugal Mas que vela é a paisagem Quando se vai de viagem Pelo do litoral Trás os mundos Alto de ouro Para mim é um tesouro Nunca mais Esquecer Quando pela beira Passei Confesso Nunca pensei As saudades Que a tu É um abraço É um abraço Que eu recordo Tanta vez É um abraço É um abraço É um abraço Português É um abraço É um abraço Que eu recordo Tanta vez É um abraço É um abraço É um abraço Português É um abraço É um abraço É um abraço É um abraço Que eu recordo Tanta vez É um abraço É um abraço É um abraço Português É um abraço É um abraço É um abraço Português É um abraço É um abraço Que eu recordo tanta vez É um abraço É um abraço É um abraço Português É um abraço, é um abraço que eu recordo tanta vez É um abraço, é um abraço, é um abraço português Ai viva, viva, viva a nossa seleção E as cinco finas do relevado mundial Ai quando marca dá o ar de campeão E traz sorrisas do nosso Portugal Ai viva, viva, viva a nossa seleção E as cinco finas do relevado mundial Ai quando marca dá o ar de campeão E traz sorrisas do nosso Portugal Viva as cinco finas, viva a nossa seleção Viva os jogadores e a sua dedicação Viva esta equipa, no mundo não há igual Viva os treinadores, viva, viva a Portugal Ai viva, viva, viva a nossa seleção E as cinco finas do relevado mundial Ai quando marca dá o ar de campeão E traz sorrisas do nosso Portugal Ai viva, viva, viva a nossa seleção E as cinco finas do relevado mundial Ai quando marca dá o ar de campeão Ai viva, viva, viva a nossa seleção E traz sorrisas do nosso Portugal O verde e vermelho é a cor de conquistador É a fortaleza de uma glória de louvor Se o gol acontecerá um prazer tão profundo Há um português em qualquer canto do mundo Ai viva, viva, viva a nossa seleção E as cinco finas do relevado mundial Ai quando marca dá o ar de campeão E traz sorrisas do nosso Portugal Ai viva, viva, viva a nossa seleção E as cinco finas do relevado mundial Ai quando marca dá o ar de campeão E traz sorrisas do nosso Portugal Música Ai viva, viva, viva a nossa seleção E as cinco quinas no elevado mundial Ai quando marca dá o ar de campeão E traz sorrisos este nosso Portugal Ai viva, viva, viva a nossa seleção E as cinco quinas no elevado mundial Ai quando marca dá o ar de campeão E traz sorrisos este nosso Portugal Música Música E eu nele tudo estranhei Dois empregados bem gentis Como nunca teve a Carris Que carro é este perguntei Depois que nunca assim eu viajei É o adocado do amor Logo respondeu o revisor Só entravam mil passageiros Jovens bem bonitos e solteiros Logo a seguir noutra paragem Entra uma moça na viagem Olhando para todos Perguntando Que carro é este em que eu vou É o adocado do amor É o adocado do amor Logo respondeu o revisor Lá 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 Eu por ela então me apaixonei E o meu amor lhe dediquei Quando a viagem terminou E ela comigo se casou Eram a tocar o mais feliz De quantos haviam na carriz Eram a tocar o mais feliz Eram a tocar o mais feliz Eram a tocar o mais feliz